Como é a aparência deles? A aparência são que nem nós, fisicamente, são humanoides, tem de 1,50m, são os intraterrenos, que são os seres que têm civilizações embaixo da Terra, tem os intramarinhos, tem bases embaixo dos mares, onde tem água, e os extraterrestres, que a gente chama, que não são da Terra, eles têm até 4 metros de altura, que chamam Betamix, é o nome deles, que é um ser de 4, 5 metros, que são seres totalmente simples, evoluídos, cheios de perfume quando eles vêm falar com você, e tem muita informação e conhecimento. Você pode até não acreditar, mas esse pesquisador garante, ele já conversou com extraterrestres. O Lajadense afirma que tem experiências constantes com seres de outros planetas, e que já entrou numa espacionave, segundo ele, os ETs são uma criação de Deus, vivem numa dimensão superior e podem se locomover na velocidade da luz. A missão deles é informar a população, ajudar nos momentos críticos, nos momentos cíclicos, e principalmente ter essa inter-relação com as pessoas em todo o sistema solar, e todo o nosso sistema, principalmente na Terra, que passa por um momento crítico, que é essa transição de 10.600 anos que acontece. O pesquisador e a esposa trabalham numa comunidade científica, no Mato Grosso do Sul, onde se dedicam a desvendar os mistérios da humanidade. Em suas pesquisas, eles revelam terem encontrado indícios de que um terço dos humanos é descendentes de ETs que viveram na Terra há milhares de anos. Através das gerações, essas pessoas cultivaram uma espécie de paranormalidade, um sexto sentido. Qual é o teu sexto sentido? É bem sutil. O meu sexto sentido, eu creio que seja premonição. Eu sonho antecipadamente o que possa acontecer com algumas pessoas. Como se for negativo, eu tento passar para o maior número de pessoas possível, porque se é negativo, quanto mais eu falo, menos acontece. Eu aviso, as pessoas procuram informar que possam acontecer essas coisas ruins, e daí ela acaba não acontecendo. Se for positivo, eu procuro não falar com ninguém, e essas coisas acontecem. Estranho ou não, curioso ou não, a pergunta fica no ar. E você, acredita em vida extraterrestre? Estranho ou não, curioso 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 ou não,